E aí? Estamos prontos? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha, eu tô aqui na cidade maravilhosa. Pensa se eu tô feliz hoje. Pensa na pessoa que tá realizada, gente. Tô no Rio. Olha que coisa mais linda, gente. Eu amo o Rio de Janeiro. É uma das minhas cidades prediletas do Brasil, do mundo. O Rio de Janeiro é vida, gente. O Rio de Janeiro é vida. O Rio de Janeiro é vida. Eu amo o Rio. Olha esse aqui. Ah, não, gente. Olha esse aqui. Olha esse aqui. O que eu faço? Me explica. O que eu faço com essa cidade? Eu não dou conta. Vou ter que morar aqui. Não vai ter jeito. Amo demais aqui. E hoje nós temos dois shows. Nova Friburgo. Mais cedo. Dez horas nós estamos aí. Dez horas, no máximo, nós estamos no palco. Fazendo aquele showzão. E mais tarde a gente vai estar no Geonesse Arena. E eu sou aqui no Rio de Janeiro. Mais tarde tem show. Maiara e Maraísa e Henrique Juliano. Gente, ave maria. E hoje tem Maiara e Maraísa e Henrique Juliano também no Faustão. Tem base. E também tem Dom Vítor e Gustavo, Mário Maraísa e Henrique Juliano no Faustão. Hoje vai ser muito incrível a energia do Faustão. Nós vamos ver muita coisa legal. Galera que puder assistir. Vocês vão ficar de cara. Foi emocionante. Nossa Senhora. Que coisa mais linda foi a gravação do Faustão, gente. Vocês precisam assistir, tá? Por favor, assistam o Faustão hoje. Mário Maraísa, Henrique Juliano e Dom Vítor e Gustavo. Foi lindo. Perfeito. Obrigada, Faustão. A galera que foi assistir vai ficar de cara. Vão ser emocionados, viu? Muita música boa. Conteúdo incrível. Não podem perder. E eu tô aqui. Não sei pra onde eu vou. Olha só isso. Pensa, tô feliz hoje. Alô, Nova Friburgo. Tô chegando. Alô, Jeonesse Arena. Gente, até hoje eu não sei se é Jeonesse Arena que fala Jeonesse. Não, é Jeonesse. Já aprendi. Cadê a galera do Rio? Tô aqui no Rio desde segunda-feira. A gente fez um carnaval aqui no Rio. Meu Deus, foi lindo demais. A gente chegou, fez um carnaval. E aí eu tô todos esses dias, gente, fazendo meu cabelo aqui. Com o Flávio Priscô. Olha que lindo que tá esse cabelo. Arrasou, Flávio. Olha isso. Eu amo o Rio. Tem que arrumar um jeito de passar mais tempo aqui no Rio de Janeiro. Eu acho. Vocês não acham? Eu acho, gente. Não é? Então tá, né? Beijo, Tati. Manda um beijo pra Duda. Duda, um beijo. Tô aqui, gente. Se quer, irmã. Ai, que momento. Ai. Esperando a hora de ir pro primeiro show. Hoje, Nova Friburgo. Nova Friburgo, assim. GDL Produções. Uma semana pra gente se ver, hein? Ai. Uma semana. Ai. Agda, um beijo. Então tá, gente. Bocãozinho. Beijo. Ai. Ah, o pessoal perguntando se vai ter show em Portugal. Espero que logo. Ai. Quem mandou aquelas flores pra você? Minhas fãs maravilhosas. Que eu amo. Me mandaram. Me mandaram chocolate também. Ai. Caçador, dia 24. Tamo chegando. Alô, Minas Gerais. Belém. Jandaíra, Bahia. Um beijo. Vem pra Bahia. Pará. Cabo Frio. Palmas, Tocantins. Santa Catarina. Curitiba. BH. Então tá, gente. Eu vou. Beijo. Peças. Peças, peças. Peças, peças. 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 Peças.